Meu amorzinho da vida toda! Tudo bem, amor? Vamos de mais uma resenha da Dona Avon. E mais uma resenha de perfume da Dona Avon, né? Dessa vez nós vamos testar aí o lançamento da linha Petite, que é o Petite Heavy Bug, que está aqui, ó, lacradíssimo. Agora é cedo por aqui, então eu vou testar com vocês e vou ficar até o final do dia, até a noite. E a noite a gente volta pra testar, ver se ele ainda está na nossa pele, ver se ele passa no teste do chuveiro, né, gente? Teste do chuveiro. Aqui nós temos o teste do chuveiro, que é qual? Pra mim, perfume é bom quando a gente passa o dia inteiro com ele, de manhã até a noite, a hora que a gente chega do trabalho, já passou por tudo que é poluição, já passou por tudo que é raiva no trabalho, a gente está ali, ó, cansado, querendo tomar um banho e dormir, aí a gente vai pro chuveiro. Chega no chuveiro, sobe aquele aroma do perfume, quer dizer que ele é bom, porque ele ficou o dia inteiro na nossa pele. Então, tiramos esse teste também. Já deixa o likezão do amor, pra você que gosta da Dona Avon, gosta da linha Petite, gosta de perfume, se inscreve no canal também, que a gente tem uma playlist aqui cheia de vídeos de a Dona Avon, então se inscreve, fica por aqui e vamos começar essa resenha aqui, esse teste aqui de perfume. Bom, o produto está aqui em minhas mãos, maravilhoso, com essa embalagem fofa. Eu vou aqui tirar a embalagem, porque dá pra gente ver melhor, né, tirar o plástico ali, aliás, aqui dá pra ver melhor. Olha que embalagem mais lindinha, gente, olha, todas de joaninha, todas de buggy, olha que lindo. Vamos ler um pouquinho sobre ele aqui no catálogo? Que é a campanha 20, que estava olhando pra mim com essa capa aqui maravilhosa, olha. Lá na página 69, lançamento Avon Petite Happy Buggy. Para ela, floral frutal. Nós, bote de amiga, isso aqui é nós. Deliciosa combinação da cereza de light, com um delicado liro da água e um toque especial da baunilha cremosa. Tem baunilha aqui, minha amiga. Tem 50 ml de R$31,99 por R$25,99. Olha, vou falar uma bem verdade aqui pra vocês. O que acontece? O último Petite que eu testei, que eu vim aqui com vocês no canal, foi o Petite B da Abelinha. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse daqui, ó. Eu vim com ele aqui gravar pra vocês. E ele não teve fixação na minha pele. Gente, não. Durou assim só umas 3 horas, 2, 3 horas. Mas depois ele sumiu. Ele é maravilhoso. Tem uma fragrância deliciosa desse Petite B. Mas na minha pele ele não durou. E olha que todos os perfumes da Dona Avon tem uma ótima fixação na minha pele. Inclusive os outros Petites. Só o B, que até agora ele não fixou. Vamos ver esse bug aqui, né? Peguei ele aqui. Vamos abrir pra gente ver como é que é. Ai, eu amo perfume. Ó, é aquela tampinha tradicional. Ele é assim, bem bonitinho, ó. Eu falei aqui também no canal. O barulho. Eu falei aqui também uma vez no canal. Que as minhas filhas, desde bebê, usam esse daqui, ó. Quem vê? Lavanda, ó. Desde bebê ela usa esse daqui, ó. Hoje que elas pararam, né? Hoje eu falo que é adolescente. Daí que já tá querendo ficar adulta. Só que não. Aí eu trocaro de perfume. Mas toda vida elas usaram esse daqui. E tem uma ótima fixação, gente. Eu lavava a sopinha delas e continuava com cheiro de perfume. Então é ótimo, todos. Só o bico não deu certo até agora. Então, oremos para que esse daqui também dê certo. Vamos testá-lo. Eu vou fazer vídeo de perfume, gente. Eu sou muito verdadeira, né? Vocês sabem. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto. Ó, tampinha. Tá lá bonitinha de florzinhas. Vou espirrar no ar primeiro. Vamos lá? Vamos lá. Ai, que gostosinho! Nossa, gente, que delícia! Isso aqui é pra criança, né? Não, isso aqui é pra gente. Que delícia! Doce! É, ele é doce, doce, tá? Nossa, ele é bem doce, gente. Pra quem é formiga aí, vai gostar. Ó, espirrei aqui no braço. Espera secar assim. Nossa, gente, é muito gostoso. Muito, amiga. É muito nosso cheiro. Olha, ele é bem docinho. Mas é um docinho muito gostoso. É, lembra um docinho de adolescente, né? Não de criança, criança, mas adolescente. Olha aquele cheirinho de adolescente. Lembra? Muito gostoso. Uma delícia. Forte. Ele tem um cheirinho forte. Não irritante de dor de cabeça, não. Mas é um docinho mais forte, sabe? Muito gostoso. Ele tem tudo. Tem tudo pra fixar na nossa pele. Tem tudo. Não me decepcionar. Vou ficar com ele o dia inteiro, gente. Vou ficar com ele o dia inteiro. Olha. Agora ficou melhor ele no xeró, que passou um pouquinho. Que delícia, gente. Mas ele é doce, tá? Ele é bem puxado pra docicar o floral mesmo. Não é cítrico nem nada. Ele é realmente aquele doce bem docinho de flor mesmo, tá? Quem não gosta aí, nem compra. Mas quem é da minha turma das formigas vai gostar. Porque ele é muito gostoso, gente. Nosso cheiro, amiga. Nosso cheiro é um tipo de fragrância que dá pra gente usar de dias, de noite, de tarde, de madrugada, a qualquer horário. Porque é um doce confortável, sabe? Vou ficar com ele o dia todo. Aí, mais tarde, à noite, né? Na hora que eu for dormir, lá pra umas 10, 11 horas da noite, que é a hora que eu tomo banho e capoto. Eu volto aqui pra falar pra vocês se passou no teste do chuveiro, tá bom? Volto pra falar se eu tô sentindo cheiro. Vou ficar perguntando pras crianças se estão sentindo cheiro em mim, pro marido, pra todo mundo. Pra saber se ainda tava o cheirinho aqui. E aí eu faço o teste do chuveiro. Porque no chuveiro que eu consigo sentir se a fragrância tá em mim ainda, tá? Então, mais tarde. Daqui a pouco pra vocês. Daqui a algumas horas pra mim que saímos de volta, tá bom, amiga? Te espero já, já. Meu amor! Boa noite! Agora é nove e meiais. 21h30. Então, são doze horas que eu tô com perfume. E, cara, tô muito feliz porque o perfume... Ai, ainda tá aqui, gente. Esse petite maravilhoso, olha. Ai, fiquei tão feliz que ele durou na minha pele, gente. Porque o bi não durou nada, né? Durou três horas chorando. Então, tava com medo que esse bug durasse pouco, né? Na minha pele. Mas não. Tô sentindo o cheirinho ainda. Aí perguntei pras crianças, né? Se elas estavam sentindo alguma coisa. Elas falaram, não, mãe. Tá com cheiro ainda do perfume. Mas, vamos pro nosso teste agora. Que é o teste do chuveiro. Vou lá tomar um banho. Vou tirar essa maquiagem. Tô com a metade com batom, a metade sem batom. Tô toda bagarçada. Vou tomar um banho. Aí lá a gente vai sentir o cheirinho subindo. Que é o nosso teste oficial, né? Mas eu acho que vai ter. Vai rolar, assim, esse cheirinho no vapor do chuveiro. Porque eu tô sentindo que ainda, sabe? A minha roupa tá muito cheirosa. Nossa, eu tô sentindo muito minha roupa com perfume. Tá ótimo. Então, agora vamos pro teste do chuveiro. Tá, amiga? Eu vou lá tomar um banho. E já volto. Pronto. Morte. Acabei de sair do banho, gente. Que banho bom. Claro, né? Óbvio que super passou no teste. Como ainda tá passando. Porque eu saí do banho, mas o meu cabelo tá cheirando perfume ainda. Porque quando eu borrifei, acho que pegou no cabelo. E o cabelo ainda tá cheirando perfume. Então eu saí do banho. Mas sabe quando você ainda sente cheiro do perfume por causa que o perfume pegou no cabelo? Tá assim, gente. Então eu tomei banho. Passou no teste do vapor do chuveiro. E ainda ficou um perfuminho nos meus cabelos. Ai, gente. Eu amei. Fiquei tão feliz. Porque o Bi... Vou pegar ele aqui. O Bi... O Petite Bi, que foi o último que eu comprei. O último que eu trouxe aqui com vocês. Não deu certo. Durou na minha pele umas 3, 4 horinhas só. Esse não. Esse foi mais de 12 horas. Porque agora já são 11 e pouco. É, gente. 12 horas eu fiquei com ele. 12 horas esse lindo fixo na minha pele. Agora, à noite, eu perguntei pras meninas, né? Se ainda tava com cheiro. E elas falaram que tava. Ainda mais eu tava sentindo o cheiro mesmo dele. Mas era no meu cabelo. Eu acho que tava sentindo mais, sabe? E elas falaram. Não, mas ela tá com cheiro do perfume ainda. Óbvio que ele fica um pouquinho mais fraco. Mas ele ainda fica na pele. Então, eu gostei muito. Lembrando, gente. Que essa linha aqui é uma linha pra criança. Pra adolescente, né? Então, a gente não precisaria esperar tanto dela. Mas, olha. Gostei. Até agora, só o Bi mesmo. Que não ficou só na minha pele. Porque o lavanda, o tradicional e esse daqui. Maravilhoso. Aliás, todos os outros eram certos. Só o Bi que não. Então, mais um Petite aí. Super aprovado. Lembrando também que cada pele é uma pele. Às vezes pode fixar em mim. Pode não fixar em vocês. Assim como o Bi não fixou em mim. Mas pode fixar em vocês também. Tá bom? Não vamos generalizar as peles aí, né? Mas é isso, amor. Esse Petite aqui não vai ficar comigo. Eu só usei ele mesmo pra gravar pra vocês. Mas eu vou mandar pra minha sobrinha lá em Portugal. Vou fazer um caixinho. Vou mandar pra ela de presente. E o Petite vai junto. Mas eu amei. Compraria muito pra mim. Compraria muito pras crianças pro dia a dia, sim. Eu achei ele ótimo pro dia a dia. Então, super aprovado. Eu adorei. E vocês, vocês já testaram esse produto? Vocês já tem esse produto em casa? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dele, tá bom? Deixa o likezão do amor cheiroso, maravilhoso. Que eu amo nos paixão. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal também. Semana só começando. Temos vários vídeos pra fazer aqui nesse canal. A dona é bom. Fica por aqui, tá? Beijo no coração cheiroso, maravilhoso da vida toda. A gente se encontra amanhã. Já viemos aqui juntas de novo. Minha vida, te espero. Tá bom? Beijão. Até lá. Tchau. 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 Tchau.